Um tamarada, um chamargo, puta que pariu! Sérgio Sampaio, Sérgio Sampaio, Sérgio Sampaio Aí, agora acabou, hein? Olha só! Acabou as nossas bebidas O que você tá bebendo hoje? Catuaba, catutu Gostou? Toda sexta-feira agora é bebida Acompanha, acompanha Que é o marcante aqui, pra valer Gostou? Vai, Mosquinha! Mosquito, gente boa! Representa o som Duma boa! Nunca tope essa música no reggae Vou tocar a primeira vez agora Mariana! Mariana, Cristiane, Marieta, Julieta E Yasmin E Julieta Ah, sei lá, essa música do funk Vamos botar a música do funk ali pra nós? Solta o pacadão, Didi! Solta o pacadão! Tânia, vem a Tânia Vem a Mariana Vem a... Vem todo mundo! Mariana! Mariana, eu fui de tocar Eu perdi a voltar O que é isso? Eu fugi da brigada Ela tá me dando moeda Moeda? Grava isso Ela tá me dando moeda Você tá me tirando Vou jogar tudo em... Ó, ó Galinha é bordo Galinha é bordo Gente, ó Papai! Tínheremato! Ah! Ah, quem sai? Eu não sou de nada Eu não sou de nada Eu não sei de nada Eu não peço Mas como eu queria Eu não sei de nada Nossa, sabia que você sou de alguma Poveira? Você tá gravando? Tô Seu punkzinho Básico também foi gravado Vai tudo pro Facebook Vai tudo pro Facebook Eu como Seria isso Aquilo Um quilo mais aquilo Cogumelo Cogumelo Ai, chá de cogumelo Chá de cogumelo Lua Lua Eu quero Toca Oca Tchau!